Jancrepa 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 Porque essa é a nossa missão, nunca tem pitrô, nunca tem diamante, mas não tem cultura, porque essa é a nossa missão. Já que se dá com o Manecô, lembram festa em São Pedro, já que se dá com o Manecô, lembram festa em São Pedro, dá um saldinho pra São Senti. Ribeira e Julião, mas és morena, dá um saldinho pra São Senti, Ribeira e Julião, mas és morena, com tocatina na beira-mar, com droguinho pra Matas Três. Um tocatina na beira-mar, com droguinho pra Matas Três, brava com Cé São João, que as mulatinhas tá a rabolar, brava com Cé São João, que as mulatinhas tá a rabolar, nunca tem pitrô. Nunca tem diamante, mas não tem cultura, porque essa é a nossa missão. Nunca tem pitrô, nunca tem diamante, mas não tem cultura, porque essa é a nossa missão. Nunca tem pitrô, nunca tem pitrô, nunca tem pitrô. Nunca tem pitrô, nunca tem diamante, mas não tem cultura, porque essa é a nossa missão. Nunca tem pitrô. Nunca tem pitrô, nunca tem diamante, mas não tem cultura, porque essa é a nossa missão. Nunca tem pitrô. Nunca tem diamante, mas não tem cultura Que que é a nossa missão Nunca tem pitrão Nunca tem diamante, mas não tem cultura Que que é a nossa missão Nunca tem pitrão Nunca tem diamante